Eu estou bem e fico melhor ainda quando eu venho gravar esse vídeo para vocês. O conteúdo de hoje é formação de palavras. Vamos trabalhar hoje com a consulante B. Vamos conhecer a família do B. Aqui a consulante B. Mais a vogal A, forma a sílaba B. A consulante B, com a vogal E, forma a sílaba B. A consulante B, com a vogal I, forma a sílaba B. A consulante B, com a vogal O, forma a sílaba B. A consulante B, com a vogal U, forma a sílaba B. Vamos repetir. Acabamos de conhecer a família das consoantes B. Agora, vamos formar palavras com as sílabas. Vamos agora formar palavras com a sílaba B. Com a sílaba B formamos a palavra B. Baleia. A palavra Balde. E formamos também com a palavra Banana. Com a sílaba B formamos três palavras. Baleia. Balde. E Banana. A sílaba B. Bé. Bebê. Beço. E bexiga. Com a sílaba B formamos também três palavras. Bebê. Beço. E bexiga. Agora, vamos formar com a sílaba B. Bife. E binóculo. Com a sílaba B formamos também três palavrinhas. Bife. Bigode. E binóculo. E binóculo. Agora, vamos formar com a sílaba Bó. Bola. Bolsa. E boneca. Com a sílaba Bó, formamos também três palavrinhas. Bola. Bolsa. E boneca. Vamos agora formar com a sílaba B. Búfalo. Bule. Búfalo. E buzina. Com a sílaba Bú, formamos três palavrinhas também. Búfalo. Bule. E buzina. O desafio que eu trouxe para vocês, para os alunos do segundo ano, é que o seu caderninho, copie o cabeçalho, como da sua escola, com o seu nome, o nome do seu professor e a data. E copie essas palavras com a sílaba e as palavras. E procure na sua casa objetos com a letra B e copie no seu caderno. Confio em vocês. Um beijo da professora Jair. Tchau, tchau.